Nós temos lá os brinquedos, enquanto os pais almoçam, os filhos podem brincar. O brinquedo não é gratuito, tem um período, é os léus que cuidam, a gente procura trazer esse atrativo a mais e também a venda do brinquedo também vai nos ajudar nas nossas ações. Então, a criança fica lá um período X, como de praxe, paga, a gente procura cobrar um preço bem mais barato de um parque de diversão, por exemplo, e a criança pode usufruir desses brinquedos que os léus estão ali e tomam conta. Além disso, tem batata frita, que criança ama batata frita, a nossa batata é excelente, uma porção bem servida. Então, a criança que não gosta de peixe tem uma batatinha ali para degustar e a praia, né, gente? Nós temos a praia ali na frente, que é uma delícia e em julho costumamos ter dias lindos de sol também. Então, é sempre agradável estar na tenda, até para as crianças.